Nas últimas semanas, a administração municipal esteve realizando limpezas nas margens das rodovias pavimentadas de nossa cidade. E os trabalhos continuam. Esta semana, o foco está na rodovia do Vale, nas proximidades da ponte do Rio Arinos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Cidades, está roçando o mato na beira do asfalto e fazendo limpezas em cima da ponte, com o auxílio de alguns reeducandos. Então, nós estamos dando uma limpada, até agradecer aos próprios reeducandos, que estão dando um auxílio junto com nós aqui. A Secretaria de Salvador também, com a equipe de Salvador, também dando uma força para nós aqui. Inclusive, a gente quer fazer uma limpeza maior, até na beira que está tendo plástico, está tendo lixo em volta aqui, e vamos fazer essa limpeza geral aqui. Acredito, vamos ficar praticamente uns 10 dias dando uma limpada geral aqui, para a gente poder trazer um lugar legal para a comunidade joarense vir olhar. Esse é um trabalho que já está sendo feito já há dias aí, e a gente vê a preocupação maior que a gente está vendo, é até estragar o asfalto, acontecimento de acidente, alguma coisa de mais. Então, nós estamos limpando as nossas cidades, deixando a cidade cada vez mais linda. Que é a hora que chega a nossa população, não só a população, mas nós joarense também, que vê a nossa cidade com os grandes olhos. A Joara, a nossa bonita, nós temos que deixar sempre bonita. Prefeitura de Joara. Prefeito Carlos Sirena.